E a nossa receita de hoje é essas rosquinhas deliciosas, macias e super econômicas, fáceis de fazer. Em uma tigela nós vamos colocar dois ovos, uma xícara de açúcar e vamos misturar tudo muito bem. Você coloque duas colheres de margarina ou manteiga, com sal ou sem sal, da sua preferência. E vamos misturar até incorporar na nossa massa. Feito isso, eu vou acrescentar aqui também uma colher de fermento químico, que é o fermento para bolo. E vou acrescentar também três xícaras de farinha de trigo, só que nós vamos colocando essa farinha aos poucos. Colocar mais um pouco da farinha. E nessa parte aqui não vai ter jeito, nós vamos ter que colocar as mãos. E a minha massa aqui já ficou pronta. E o ponto dela é quando ela estiver desgrudando das mãos, ela fica bem lisinha e bem macia. Olha como fica. Esse é o ponto perfeito da nossa massa. Aqui eu tenho uma forma retangular, untada com manteiga e farinha, e nós vamos modelar a nossa massa. E aqui também eu tenho uma xícara de açúcar, que é opcional. Aqui eu peguei a quantidade de massa, mais ou menos assim, ficou na minha mão. Vou fazer aqui uma cobrinha. Mais ou menos assim. Agora é só torcer ela. E juntar as pontinhas. Agora nós vamos passar aqui no açúcar. Olha que linda que fica. E vamos colocar na forma. E vamos fazer isso com toda a massa. Você pode fazer de vários tamanhos. Grande, pequena. Aí vai da sua criatividade. Agora é só levar as nossas rosquinhas para assar de 15 a 20 minutos. Vai depender do seu forno. E as minhas rosquinhas aqui já ficaram prontas. Elas assaram por 15 minutos no forno. E quando elas estiverem assim levemente douradas embaixo, é porque já estão prontas. E elas ficam super macias. Ficam uma delícia. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma